Olá gente, bem-vindos ao nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, compartilha os nossos vídeos, tá? E diga aí o que é que você acha do nosso canal e também do nosso assunto de hoje, que hoje eu vou trazer, inclusive aqui, as minhas bíblias da CPAD. Sim, quais são as bíblias que eu tenho e as que eu uso, né? Claro, tem umas que eu uso mais aqui do que outras, né? A gente não pode ser hipócrita e chegar aqui dizendo que usa todas, que isso é quase impossível. Mas tem umas realmente que a gente pega mais do que outras e aí eu vou mostrar aqui, na verdade eu tenho só quatro, algumas que já são até históricas, né? Quase. E outras que são mais recentes, mas que todas têm a sua utilidade aí no meio do estudo. Então nós vamos ver aqui a primeira, é a bíblia que nós temos aqui o review já no nosso canal, estou falando da bíblia de estudo explicada, Miknaizh, essa aqui, ó. Eu fiz aqui um vídeo dela, meses atrás, onde eu fiz uma comparação entre ela e a primeira versão dessa bíblia, ela não era nenhuma bíblia, ela era um comentário bíblico, só que o formato dela, o design dela era de uma bíblia, né? Que foi a primeira versão. Ela não tinha o texto bíblico, tinha só os comentários bíblicos de cada livro. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram e eles colocaram aqueles comentários em uma bíblia. Então nós temos hoje uma bíblia de estudo explicada, Miknaizh, realmente, com o texto e as notas embaixo. Claro, a gente vai ter, tipo, livros que vão ter mais notas que outras, olha aí, ó. Então, é uma bíblia que, essa bíblia aqui, eu já, assim, utilizei muito ela, anos atrás, eu usava muito. Eu tenho algumas notas que são interessantes, sim, entendeu? O mais complicado dela é você entender as notas explicativas, tipo assim, ela não é tão organizada. Tipo assim, verso 1, aí você tem aquela nota explicativa. Verso 2, você tem a nota explicativa. Não, é muito misturada, assim. Por quê? Porque ela não foi feita para ser notas de rodapé. Como eu falei, ela era um comentário bíblico, era um texto apenas. E aí você ia lendo aquele texto, de tal capítulo, é claro, né? E aí ele ia dizendo, olha, no verso 1, esse autor fala isso, isso, assim, tal. Já no verso 3, ele está falando isso. Então, é assim, é uma coisa mais dentro do texto, tá? Então, muitas pessoas não gostam dessa bíblia por causa disso, porque não tem notas organizadas, verso por verso. Mas, é algo que deve ser entendido, né? Ela não era uma bíblia, mesmo assim, em sua primeira versão. Mas, é uma boa bíblia? É sim, ela contém notas interessantes, tá? CPAD, está aqui, ó. CPAD e a versão dela, a tradução dela, né? É a Almeida Revista Incorrigida de 95, tá bom? Muito boa, beleza. A outra bíblia que eu vou trazer, é uma bíblia que eu tenho, assim, um carinho muito grande por ela, porque foi a primeira bíblia de estudo que eu tive contato, só que não era a minha, era do meu pastor. Era o meu pastor, então eu ia para a casa dele para poder ler essa bíblia lá na casa dele. Estou falando da bíblia de estudo pentecostal. Eu não fiz ainda aqui um review dela aqui no canal, né? Porque deve ter um monte aí pelo YouTube, então eu ainda não fiz. Não sei se vou fazer também, mas é uma bíblia interessante. É uma bíblia direcionada ao público pentecostal. Porém, ela contém artigos voltados para quem é carismático mesmo, para quem crê nos dons. Inclusive, ela vai ter um índice aqui, ó, de símbolos temáticos, ó. Porque esses símbolos vão estar espalhados por toda a bíblia, né? E aqui, para cada símbolo, você vai ter as referências aqui, onde você vai encontrar. Então, olha só, ela vai trabalhar muito com a questão de dons espirituais. Então, ela é bem pentecostal mesmo, tá bom? Muitos artigos interessantes. Porém, como eu falei, ó, as notas, elas vão trabalhar também a questão de dons. Mas vai trabalhar história, vai trabalhar cultura também. Claro que não tanto como outras bíblias por aí. Mas a proposta dela foi boa, nesse sentido aí. Tem muita nota também escatológica. Então, tá aí, ó, essa bíblia aqui. Hoje em dia, eu não leio ela tanto, né? Como outras, como eu falei, né? Tem bíblia que a gente usa mais do que outras. Então, essa daqui, inclusive, ela era da minha mãe. E toda vez que eu ia lá na casa dela, aí eu, né? Ia lá na bíblia, certinho. Toda vez que ela pegava a bíblia para ler um pouco dela, aí a mãe chegou. Leite, quer saber? Leva essa bíblia para ti. Claro, ela tem outra. E aí, é um presente dela. Bom, nós vamos para uma outra bíblia aqui também, que eu fiz até o review recentemente. Falo assim, recentemente, porque eu não lembro se já foi esse ano que eu fiz. Acho que foi esse ano. A bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal, que também é o meio da revista Incorrigida. A minha é essa daqui, ó, vinho. Gente, eu sempre digo, é a bíblia mais bonita da CPAD. A bíblia mais bonita que a CPAD lançou até hoje. Então, essa bíblia, ela é uma bíblia, além de bonita por fora, por dentro também, ela é, ela é assim, quase uma obra de arte. Eu, sabe, essa bíblia aqui, cara, essa aqui é uma das que eu ainda pego, né? Até para ler a bíblia cronologicamente, eu acho essa daqui a melhor. Além disso, ela contém as notas explicativas da bíblia, a aplicação pessoal. Então, é uma das melhores bíblias de estudo, ou a melhor, que a CPAD lançou. Porém, eu soube aí que ela está fora de circulação já, né? Está fora de linho, né? O Silício, infelizmente. E agora eu vou para o meu xodó aqui, que essa daqui sim, eu a considero a melhor. Também acho que eu tenho aqui um review dela já, no canal, que é a bíblia de estudo, palavra-chave. Olha só, o meu xodó. Essa daqui, sim, é a que eu mais uso das minhas bíblias da CPAD. Por que eu a considero a melhor? Ela não contém muitas notas explicativas. Ela contém dois dicionários de línguas originais, que é o dicionário Strong, né? Juntamente com outro dicionário aí, que eu agora esqueci, rapaz. Mas o tradutor dessa obra, ele... Quando foi entregue para ele, essa bíblia, para ele poder fazer a tradução, ela estava com uma outra pessoa e estava atrasada, né? O prazo. Então, foi o que aconteceu. A CPAD, ela pegou e ela entregou para... Deixa eu ver aqui o nome, rapaz. O Paulo Sérgio Gomes. Paulo Sérgio Gomes. Para ele poder fazer a tradução mais rápido possível. Então, ele fez a tradução do dicionário para o português. Eu não sei se foi do Antigo Testamento, só que estava faltando uma coisinha. Só que o que foi que ele fez? Ele pegou e também ele complementou ao Strong outro dicionário. Inclusive, aqui, quando você pega na introdução dos dicionários, ele vai dizer aí quais foram as obras que ele usou, tá? Não é adulteração, não. É algo que está escrito lá. Eu utilizei Strong e esse outro dicionário aqui, tá? Por quê? Para o leitor, para o estudioso ter mais material aqui para ele poder se aprofundar na palavra de Deus. Ele disse que só não fez em todas as palavras isso porque não deu tempo. Porque não deu tempo. Porque quando foi entregue para ele o projeto, já estava, tipo, atrasado já, né? Então, o que ele fez foi só terminar algo que outro já tinha começado e que estava atrasado. Mas, mesmo assim, essa Bíblia, ela saiu uma Bíblia, assim, cara, que eu considero a melhor porque ela não vai te dar muitas notas explicativas. Ela vai te dar o dicionário. Dicionário. Então, ela vai ter as palavras-chave ali com o seu número. Você pega aquele número, vai lá atrás e vai pegar o que? A explicação da palavra. E, assim, você vai ter um entendimento e não vai ficar preso a notas de estudo de um teólogo. Então, porque os teólogos, vocês sabem, né? As notas, elas não são canônicas. As notas não são canônicas. Então, é isso aí. Então, está aqui, gente. São quatro Bíblias apenas que eu tenho da CPAD. Eu acho que eu tenho, sei lá, as melhores. Agora, eu quero saber de você quais são as Bíblias que você tem da CPAD aí. Escreva aí nos comentários e diga se essas que eu tenho são boas realmente ou não. Ah, eu tenho essa aqui que ela é melhor, olha, essa daqui é melhor. Então, comente aí, deixa o seu like também. E, como eu falei, compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.